Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades e assuntos bem importantes e interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Só que antes, eu quero falar sobre stealth e controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender a afinar alguns controles bem maneiros que eles vendem no site E bom, para começar esse vídeo, eu quero atualizar vocês a respeito de todos os itens e skins vazadas na atualização de hoje É o seguinte, hoje mais cedo, eu publiquei um vídeo no canal mostrando todos os itens vazados hoje de manhã Só que hoje de manhã não tinha informação da raridade de todos os itens E eu acho muito importante falar a raridade de vocês Porque com certeza tem tudo a ver com o preço que elas vão custar na loja quando forem lançadas Então olhem só, falando agora das skins Terão duas skins da raridade sombria, no caso a skin do Rex E a skin da terceira ops na versão de Halloween Aí você me pergunta quantos V-Bucks essas skins vão custar na loja Sinceramente eu não sei, mano Porque olhem só, a única skin até hoje vendida na loja do jogo dessa raridade Foi a skin da bombardeira sombria E ela custou 1.200 V-Bucks Agora, se essas duas skins vão custar o mesmo preço Eu não tenho como confirmar pra vocês E um detalhe interessante É que essa skin do Rex foi inspirada numa concept No caso, essa aí que eu estou mostrando na tela Inclusive, eu já falei sobre essa concept aqui no canal Um bom tempo atrás Ou seja, mais uma ideia da comunidade sendo lançada oficialmente no jogo Eu até acho que essa galera que criou vários concepts Poderia ganhar uma recompensa Afinal, eles dão de mão beijada a ideia pro pessoal da época E não é mesmo assim, é claro Uma parada bem legal pra falar aqui pra vocês Outras skins vazadas são da raridade época Ou seja, cada uma vai custar 1.500 V-Bucks quando for lançada E outras duas skins são da raridade rara Ou seja, cada uma vai custar apenas 1.200 V-Bucks E uma parada interessante também É que outras duas skins já foram vazadas Só que a gente não sabe por enquanto a raridade E nem o nome delas Que no caso, é essa skin masculina do cara Que parece uma estátua Achei bem legal, bem maligna também E a outra skin da mulher voodoo Que tem o estilo com máscara e sem a máscara E além disso tudo Os Likras acabaram vazando dentro do jogo logo depois disso Uma outra skin que no caso É essa aí né Que eu estou mostrando na tela A vocês como dá pra ver Uma skin bem bacana também E eu não sei se vocês perceberam Mas quase todos os postres colocados em Gotham City Temprana passada Realmente são skins que serão lançadas No Halloween desse ano Como dá pra ver aí na tela A única skin que não foi vazada por enquanto É a skin daquele postre maior Como dá pra ver aí Ou seja, é possível que ela seja lançada Um pouco mais tarde Mesmo assim É um detalhe bem interessante Que eu queria mostrar aqui para vocês As mochilas que farão parte dessas skins É claro né Serão da mesma raridade delas Raridade sombria, épica e rara E também várias picaretas foram vazadas Olhem só Apenas uma delas Será da raridade sombria né Com certeza Aí do conjunto das skins Dos dinossauros sombrios que eles têm antes E o resto das picaretas Todas elas Da raridade rara E apenas uma asa delta foi vazada hoje Que no caso É a chamada Guglider Que é uma asa delta rara né E também alguns envelopamentos foram vazados Como dá pra ver Alguns raros E outros incomuns E hoje apenas uma dança Foi encontrada dentro dos arquivos Uma dança rara Chamada Zumbified Que no caso É essa dança aí Conferem só Então se você gosta bastante De itens e skins de Halloween Já prepare seus bucks Como dá pra ver Os itens não vão ser tão baratos assim Mas eu acho que vale a pena Você comprar Afinal os itens São muito bonitos E são por tempo limitado né Eles só aparecem na loja Durante essa época do ano E bom agora Eu quero corrigir uma coisa Que eu falei no vídeo Que eu postei hoje mais cedo Hoje de manhã Eu comentei que esse estilo aqui De Halloween do Raptor Ia ser uma nova skin vendida na loja Só que eu me enganei Na verdade É um estilo gratuito Pra quem já possui Essa skin na conta Então se você tem skin do Raptor Você já pode estar usando Esse novo estilo de Halloween Que eu achei simplesmente Muito muito da hora de verdade E bom rapaziada Agora eu quero falar A respeito da experiência Eu comentei no canal Na última semana Que tem uma polêmica Muito grande Envolvendo esse passe de batalha Já que tá muito difícil De você erupar os níveis do passe Só por conta da experiência Então pra chegar no nível 100 Vai ser muito difícil Nessa temporada Então por conta disso A galera Reclamou bastante Com o Epic Games Para mudar um pouco O sistema de progressão E pelo jeito Isso aconteceu hoje Na atualização Da versão 11.01 Olhem só Eles mudaram muito O quanto você ganha De experiência na partida Praticamente eles triplicaram O valor que você ganha Olhem só isso aqui Essas três primeiras linhas Default, Basic, Metal e Special Eu não faço a menor ideia Do que isso significa Mas a melhor parte Tá aqui na quarta linha Que fala dos desafios Olhem só Você sabe que nessa Season Cada desafio Quando você completa Você ganha 14.000 de experiência Mas pelo que parece O valor vai ser modificado Para 52.000 Vai mudar muita coisa Você vai ganhar muito mais experiência Completando aí os desafios semanais Por enquanto os desafios Ainda conseguem 14.000 de experiência Mas pelo que parece Até a semana que vem Eles já vão ser modificados Para esse valor Aqui de recompensa Quando você descobre Um ponto de interesse no mapa Continua dando 2.000 de experiência E ponto de referência Também é 2.000 de experiência Quando você revive Um amigo Na van de reinicialização Você ganha 500 de experiência Quando você abre Uma lhama 1.000 de experiência Quando você usa Um consumível 35 de experiência Quando você abre Um drop 190 Quando você revive Um amigo 100 de experiência Assistência de eliminação 210 de experiência Eliminação 255 Quando você abre Um baú 215 Abrir uma caixa De munição 190 Quando você atinge Um novo círculo Tempestade Na partida 150 Primeira eliminação Na partida 420 Primeira pessoal Pousar no mapa Na partida 370 Eliminação De headshot 75 De bônus E agora falando Das medalhas As medalhas Também receberam Um belo bônus Da experiência Como dá para ver Aí na tela Medalha tanto de bronze Prata E de ouro Primeira partida Do dia Você ganha agora 6 mil De experiência É muito mais Do que antes Quando você upa o item Na máquina De aprimoramento 190 Quando você usa Aqueles buracos De peixe No lago 105 Quando você atinge Os pontos fracos Na picaretada 10 de experiência Enfim Eu não vou ler tudo Aqui para vocês Porque é muita coisa Como deu para ver Praticamente triplicou A experiência Que você ganha agora Numa partida Uma parada Muito boa mesmo Agora Você consegue Upar o seu passe Muito mais rápido Ou seja Com certeza a comunidade Vai ficar muito feliz Com essa notícia Aqui E gurizar Outra mudança Interessante Na atualização De hoje Foi a respeito Da picareta padrão A picareta padrão Hoje mudou Totalmente Isso mesmo A picareta padrão Sempre foi a mesma Desde o início Do Battle Royale Lá em 2017 E hoje Ela finalmente Foi modificada Tipo assim No lançamento Desse capítulo 2 Eles mudaram As 8 skins padrões E agora mudaram A picareta padrão Também Eu acho que nesse capítulo Eles querem dar uma modificada Total Nos itens padrões Do jogo Como deu para ver Só que eu não sei Por que Eles não colocaram Nada lá no site Da Epic Falando das notas Do patch Eu não sei Se Epic Games Não está mais afina De colocar as notas Do patch Mas eu acho As notas do patch Muito importante Para a gente saber Todas as mudanças Que ocorreram Na atualização Mesmo assim Todas as mudanças Todas as mudanças Eu vou trazer No canal Para vocês De qualquer forma E já que está Todo mundo Entrando agora No clima de Halloween Com novas skins Retorno do Agoturper E tudo mais Eu quero falar agora Sobre o evento De Halloween O chamado Fortnite Pesadelos Como deu para ver Nessa semana O evento Ainda não começou Pelo jeito Vai começar somente Na semana que vem E é obrigatório No evento Começar semana que vem Afinal Quinta-feira É dia 31 de outubro Então provavelmente O evento vai começar Ou na terça Ou na quarta Ou na quinta-feira Que vem E para quem não sabe No ano passado Um pouco antes Do evento começar Eles colocaram Alguns teasers Nas redes sociais É como se fosse Uma virada De temporada Para anunciar Da hype na galera Em relação ao evento De Halloween E quem sabe A mesma coisa Pode acontecer Nesse ano de 2019 Tipo assim Segunda-feira Domingo Ou esse sábado Quem sabe Eles já coloquem teasers Dando hype na galera Em relação ao evento Desse ano E é claro Nada confirmado Mesmo assim É uma parada Bem interessante Com certeza No lançamento Desse capítulo 2 Eles não anunciaram Nenhum teaser Já que não tinha necessidade Afinal Teve o evento Do buraco negro E tudo mais A galera Já estava no hype Pensando Ou seja Os teasers Não eram tão Assim digamos Que essenciais Mas agora Com o evento de Halloween Eu acho que sim Vão ter alguns teasers E a classe Tive algum anúncio oficial A respeito disso Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Então já deixem Embaixo nos comentários A sua expectativa A respeito do evento De Halloween Desse ano Se você acha Que vai ser bacana Ou não No ano passado Eles colocaram no jogo Aqueles monstros Do cubo Então será que nesse ano Eles vão voltar Bom eu não sei Eu quero saber apenas As opiniões de vocês E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um bug Lá no Pântano Gloop Se você cai muito Nesse local Fique sabendo Que alguns barris Estão bugados E não estão concedendo Vida ou escudo Para você Olhem só O que eles colocaram Lá no Twitter Parece que o Pântano Gloop Fez uma remessa Ruim de barris de Gloop E estamos trabalhando Para resolver o problema Dos barris Não curarem Ou darem escudo Ao serem destruídos Avisaremos assim Que isso for resolvido Ou seja Se você anotou Esse bug Fique sabendo Que em breve Ele vai ser corrigido Tudo vai ficar Normalzinho por lá Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Dessa mudança Colocada no jogo Hoje da experiência E também se você achou Bacanas skins E itens de Halloween Que serão lançados Ao longo dos próximos dias Se você acha que vale a pena Para o Posse Bugs Esperando uma nova skin Serem lançada E se você quiser Comprar um novo item Me apoiando Eu vou ficar muito grato mesmo Se você colocar O meu nick BKS Vagabes Na opção Apoia o criador da loja Enfim mano Se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para ele ficar ligado Quem sabe Nos próximos dias Eles anunciarem Teasers A respeito do evento De Halloween desse ano Nada dá para duvidar Da Epic Games né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau